Por que você clicou pra assistir esse vídeo? Você sabia que curiosidade é uma característica feminina? Eu duvido você assistir esse vídeo até o final, sabe por quê? Porque você não vai assistir, você é fraco, você não tem moral pra assistir esse vídeo até o final. Você não vai aguentar ficar vendo um vídeo inteirinho comigo esculachando a tua cara. Eu mandando a real pra você falar na verdade, coisa que você precisa ouvir, coisa que ninguém falou pra você até agora. Você acha que ter um sonho é fácil seguir? Ah, eu vi na internet, eu vi na televisão que eu vou fazer concurso pra tenente e passageiro. Não vai conseguir, porque você é fraco, você não tem condição. E mesmo se passar, vai pedir pra sair na primeira semana. Porque você não tá acostumado a esse tipo de tratamento. Ah, mas meu sonho é ser uma tropa de elite, eu quero ser um PQD, quero ser um fuzileiro, quero ser da PE, do PIC. Meu peru! Você não vai conseguir, você jamais será aí, sabe por quê? Porque você não tem moral pra ostentar o braçal PE. Sabe isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui pese, você não tem condição de usar. Você é fraco. Ah, eu quero ser batedor. Batedor é minha caceta. Batedor é minha caceta, porque você é um fraco. Você é da geração Nutella, que fica atrás do computador, vendo vídeo, assistindo jogo, fazendo a porra toda. Mas você não tem condição nenhuma de tirar o copo de cima de amnésia e levar pra cozinha. Você é fraco, incompetente. Se eu sou do seu pelotão, se eu sou o seu instrutor, eu te chamo de Nutella, seu fraco. Porque comigo é sim senhor, não senhor, eu quero ir embora. E eu vou fazer você desistir. Você vai pedir pra ir embora. Cada dia que passa eu fico mais puto em ver você tentando ser militar. Porque você não tem condição nenhuma. Porque você não fica em casa? Você vai no quartel pra quê? Vai deixar sua namoradinha pro Ricardão? Enquanto você vai lá estar de serviço, o cara vai estar lá ocupando teu espaço. Eu não gosto de você e não quero você aqui. Porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Você acha que é fácil ser militar, aguentar o que a gente aguenta? O que eu aguentei, o que eu passei, o que eu sofri? Você acha que é brincadeira. Você não tem condição física e nem mental pra isso. E se depender de mim, eu vou fazer você desistir. Fala galera, beleza? O Lopes tá na hora pra trazer mais um vídeo pro canal. E galera, é o seguinte. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você que é novo no canal, se inscrever-se aqui embaixo. E já deixaste o botão de like, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. E aí, toda vez que sair vídeo novo, você será notificado. No vídeo de hoje, falaremos sobre pressão psicológica. É, essa encenação meio que escrota, meio que enferrujada que eu fiz aí no início do vídeo. Se você caiu nessa, se você viu, porra, o Lopes tá piruando errado pra caramba, nada a ver, mano. Aliás, eu tô um pouco enferrujado. Me diga aí você se ficou enferrujado, né? Porque, sei lá, eu fiz algumas pausas, né, pra tentar incorporar aquele espírito do mal maligno, né, o caveira, e tentar te passar a mensagem da pressão psicológica. Não sei se deu certo, não é? O vídeo de hoje foi inspirado no nosso Sargento Maltama e no Pablo Paraquediz. Se você não conhece, vou deixar os links dos canais deles aqui embaixo na descrição, beleza? O que você mais vai sofrer no Exército, você fala assim, ah, carcaça, né, o treinamento físico é puxado, porra, passar horas e horas sem dormir, noite sem, né, descansar, tal, não sei o que. Mas, mano, o número um, o número um, tal, que tá lá no topo lá, é a pressão psicológica. E se você não for bom, né, tiver um psicológico aí meio que abalado, você com certeza vai sofrer um pouquinho na mão dos caras. Eu falo isso porque isso é uma orientação, na verdade, não é nem uma orientação, está no espírito do militar, né, fazer com que as pessoas, né, esses novos integrantes das Forças Armadas se sintam abalados psicologicamente. E essa pressão é tão forte, tão forte que muitos desistem. Tanto é verdade que, por exemplo, na semana zero, na semana zero a gente vê muitas desistências, muitas baixas, por quê? São muitas vagas, aliás, são poucas vagas, né, e muitos recrutas, né, muitos conscritos pra incorporar. Então, qual que é a melhor forma de você fazer um filtro geral? Primeiro você faz ali aquele listão geral, ver item por item, né, o fulano de tal, onde ele mora, o que ele fez. E o segundo, cara, é você entrar na mente do cara, pra você separar o menino dos homens, entendeu? Ali você vai separar muita coisa ruim, aquele cara que paga de malandrão, né, aquele cara que é porcaria, que é omisso, tal, não sei o quê. Então, isso é muito utilizado. E, cara, é algo simples. Pressão psicológica, normal. Eu passei, você não vai passar? Isso é muito utilizado em períodos de alistamento, na ESA, SpaceX, AFA, na Marinha. Qualquer forças armadas, você vai sofrer pressão psicológica, sabe por quê? É uma tática de guerra. É uma tática de guerra, sabe até onde você aguenta uma situação, né, até que ponto você se sujeita, né, se submete. E é engraçado porque, assim, quando a pessoa tá psicológico abalada, você vê que ela está abalada, né, que ela está em pressão, isso aponta no olhar. Então, muitas pessoas conseguem entender pelo olhar, né, tipo, pela aparência, tipo, fica com as placas totalmente coladas, você fica com o semblante meio tremulo, assim. Cara, é a coisa mais simples. E a ideia é, tipo, fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, entendeu? Às vezes você acha que você é a pior turma que serviu as forças armadas. Que você, pior ainda, que você é o pior militar que um dia pode incorporar, né, porque eles têm o dom de fazer isso. Vou falar pra você que eles têm o dom de fazer isso aí e acontece, e acontece muito. Tanto é, depois eu tenho uma historinha de um soldado que no pronto operacional do acampamento, ele desmaiou, velho, ele desmaiou com a pressão de... Nossa! Depois eu faço um vídeo aí explicando pra vocês. Existem várias formas de você abalar psicologicamente aquele militar. Tem uns que vai ser mais agressivo, igual eu fui no início do vídeo. Tem uns que é mais tranquilo, tipo, vai chegar e você vai falar assim, Cara, você tá aqui, velho, vai pra tua casa, meu, descansar, vai fazer uma faculdade. Isso aqui não é pra você, não. Fica aqui mais de 20 horas acordado, em pé, tirando serviço pra tomar rasgada de sargento, de cabo. Eu não gosto de você, cara, você não gosta de mim, pra que você vai ficar forçando uma barra? Pede sua boina rosa e vai embora. Pede seu braçal rosa e vai embora. Toca o sino e vai embora, cara. Desiste, fala assim, eu não aguento mais, eu quero minha mãe. Cara, isso é engraçado, mas tem muita gente, assim, tipo, a gente tá correndo assim, o bagulho tá no sanha mesmo, tá todo mundo sugado. O cabo, o sargento fica do lado lá, assim, Pede pra sair, meu, pede pra sair, não aguenta. Eu não aguento mais, senhor. O quê? Eu não aguento mais. Eu chamo a sua mãe, eu quero minha mãe. Teve militar na minha turma que pediu a mãe, meu, arrego, hein, velho. Não vai fazer isso, cara, é normal. Você tem que estar bem psicologicamente, você não precisa ser o carcaça. Aliás, você até precisa, mas não tanto. Eu acho que eu, na minha humilde opinião, a pressão psicológica, ela vem antes da carcaça. Porque, tipo assim, se você vai levando o seu psicológico, não, 5 minutos, daqui 5 minutos passa. Ou então, só mais 5 flexões, não, só mais uma flexão, só mais uma, de uma em uma, cara. De um, de grão em grão é galinha de papo, né. É bem assim que a banda toca. Então você vai fazer assim, ó, de uma em uma, você não vai nem perceber. Claro, vai ser difícil? Vai ser difícil. Você vai conseguir? Só depende de você. Porque, assim, se você quer ser um sargento, né, de carreira, um tenente de carreira, ou até mesmo um bom profissional na área privada, na indústria, no banco, sei lá onde for, você tem que estar com o seu psicológico preparado. Porque você vai encontrar tantas coisas ruins no seu dia a dia, que você não estiver bem psicologicamente, né, você vai acabar entrando em pressão. E, cara, às vezes as pessoas espanam, né, tipo, não conseguem seguir em frente, dá aquela empacada, não vai nem pra frente, não vai nem pra trás, pro lado, entendeu? É só empaca mesmo. Nas formações mais sugadas do exército, né, as tropas de, as verdadeiras tropas de elite, comandos, paraquedista, tropa de elite, polícia do exército, fuzileiro naval, né, todos eles, assim, meu, a pressão é tão forte, tão forte, tão forte, que, cara, cada história que eu escuto, que eu participei, que eu aprendi com eles, que eu faço assim, caramba, será mesmo que acontece isso mesmo? Não é possível, meu, mas é verdade, acontece cada coisa que você vai falar assim, pô, não vou querer ser comando, não, ah, não vou fazer curso de comando de guerra na selva, não, porque, velho, tem cada coisa que, tipo, assim, é foda mesmo, desculpa o poder da palavra aí, mas eles fazem isso pra separar, pra ver até onde você vai. E, cara, as forças armadas em geral não é brincadeira, não é fácil. O que eu falei aqui, você vai escutar lá dentro mesmo, com certeza. Cabe a você saber separar e seguir em frente nos seus objetivos. Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado daquela encenação no início do vídeo. Se você gosta de vídeos assim, motivacionais, né, que te dá mais determinação pra conquistar os seus objetivos e seus sonhos, escreve aqui nos comentários aqui embaixo, e aí eu vou trazendo assim conforme os dias, beleza? Ah, e tem uma galera que me pergunta, né, sobre algumas informações dos vídeos, né, coisas que eu faço, ou de vídeos que eu já fiz, eu costumo deixar aqui minha descrição do vídeo sempre atualizada, né, então, se você tiver alguma dúvida, dá uma lida na descrição do vídeo. Se mesmo assim você não tiver uma dúvida, aí você manda mensagem lá que eu resolvo a todos, sem exceção, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo e ativa o sino de notificações. E, claro, deixa o like, o like é o nosso termômetro. Assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, e aí toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, tá ok? Muito obrigado por você que me assiste, eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus